E aí, pessoal, tudo bem? Já estamos inventando de novo, né? E o que vai ser hoje? Substituição da vela pela vela de ir e ir junto. Mas, pessoal, por que trocar essa vela que está quieta aqui por uma de iridium? Bom, a questão é a seguinte. O iridium já é uma geração mais recente de eletrodos para a vela. Primeiro você teve a de cobre, depois você teve a de platina como eletrodo central e agora você tem o iridium, que é um elemento da tabela penhólica que tem um ponto de fusão de aproximadamente 2.500 graus Celsius. Isso significa que é uma vela mais resistente. Não que você vá colocar essa vela que você vá sentir alguma grande diferença, mas a ideia é que ela consegue fabricar a centelha com uma tensão mais baixa. Ela não precisa de tensão tão alta. E com isso, ela consegue uma queima melhor do combustível. Através disso, você espera uma melhor combustão, um melhor consumo, uma marcha lenta melhor, né? E a durabilidade dela é bem superior à da vela convencional, né? Claro que também isso tem um preço, né? Essa vela de iridium, ela costuma custar pelo menos o dobro do preço da vela convencional. Mas eu acho que vale a pena, é uma vela mais confiável, né? Depois, na hora que eu sacar o eletrodo, eu vou mostrar comparando uma com a outra para vocês verem. Pessoal, um detalhe interessante quando você for substituir uma vela é o seguinte. Ali dentro, naquele compartimento onde ela fica, geralmente fica um pouco cheio de sujidades, umas pedrinhas, assim. Então, se for possível, você, antes de tirar a vela, jatear com um ar comprimido, um soprador, alguma coisa, é interessante. Na hora de retirar o clube aqui da vela, você pode usar uma chave de fenda para ajudar a empurrar aqui, ó. Hum, sai facinho. Olá, pessoal. Vamos tentar trocar essa vela, hein? É a terceira vez que eu estou tentando. Chaves nunca deram certo. Agora eu vou tentar com essa, que é uma chave que tem a mais apropriada e tem a borda mais fina aqui. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.